No canal João Carlos News, estamos mostrando os últimos acontecimentos climáticos e apocalípticos que muitos estão negligenciando. De furacões devastadores, terremotos e outros, os eventos extremos estão se intensificando, alinhando-se com profecias bíblicas. Inscreva-se agora e fique informado sobre o que realmente está acontecendo no mundo. O vídeo mostra que o estado da China e o jogo do tufão de Taiwan atingiram a China na quinta-feira, deixando uma trilha de restrição em Taiwan e inundando um navio de caracas. Esta tempestade atingiu a província de Fujian na noite de quinta-feira e barreu a costa churrada. Anteriormente, Kaimi pegou a inundação do navio Kurga Fushun na costa do porto de Kaohsiung, em Taiwan. Posteriormente, três membros da tripulação de nove desaparecidos do Mianmar foram encontrados. Embora a intensidade do tufão tenha diminuído, as autoridades alertaram os moradores do sul e do centro de Taiwan de possíveis inundações nos próximos dias. Cerca de 27 mil famílias ficaram sem eletricidade e os fechamentos de escolas, locais de trabalho e mercados financeiros continuaram pelo segundo dia, devido ao aviso do centro de resposta a desastres. A super tempestade trouxe não apenas ventos intensos, mas também chuvas torrenciais antes de aterrissar na ilha. O tufão gaimi deve ser a tempestade mais poderosa nos últimos oito anos. Estando a segurança do povo, o presidente destacou que cerca de 29 mil soldados estão prontos para administrar os esforços de alívio a desastres antirregulares. O maior tufão gaimi é melhorada atingindo a ilha, desde ventos com uma ladrinha máxima de 130 quilômetros por hora. A tempestade já impactou o Japão e as Filipinas, intensificando a chuva sazonal de moções em Manila. Que surpresa negativa! A tempestade já impactou o Japão e as Filipinas, intensificando a chuva sazonal de moções em Manila. Que surpresa negativa! As chuvas causaram uma dúzia de deslizamentos de terra e inundações em cinco dias. Este pode ser o maior tufão que já vimos em muitos anos. Ele está se movendo direto para a costa leste e se chegar a terra lá, os danos serão enormes. O governo do Taiwanês declarou que mais de 4 mil pessoas foram desocupadas de áreas montanhosas escassamente povoadas, com alto risco de deslizamentos de terra, devido a fortes chuvas. Com cerca de 400 voos cancelados, Taiwan também interrompeu os serviços ferroviários a partir do meio-dia. No entanto, vários trens entre o norte e o sul de Taiwan continuarão a operar. Autoridades informaram que até 150 milímetros de chuvas poderiam cair na capital Pequim dentro de 24 horas. Por questões de segurança, houve fechamentos temporais de campos turísticos e albergues em áreas montanhosas e de margens. Os moradores de Pequim recebem mensagens de texto pedindo-os a limitar as atividades ao arduo e ficar longe das áreas montanhosas e costeiras. As autoridades da vizinha do Rio de Janeiro, que rodeia Pequim e abriga mais de 70 milhões de pessoas, também alertaram sobre potenciais inundações. O governo está tomando todas as precauções necessárias para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, enquanto o jogo do tufão continua danificando passivamente. Inscreva-se no canal e fiz-se atualizado com os eventos mais importantes relacionados a desastres naturais. Inscreva-se no canal e fiz-se atualizado com os eventos.